E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa segunda-feira Mobile, jovens. Sim, eu tava trazendo nos dias Mobile só Clash Royale, e o pessoal estava me xingando, falando Pô, mas é Mobile ou é Clash Royale? Eu falei, gente, é Mobile, mas é que eu tô viciado em Clash. Aí, dessa semana, o Clash tá meio fraquinho, por quê? Porque eu não tô conseguindo subir de arena, né? Não consegui descobrir daqui novo e tal, tô jogando bastante, mas não ia ter muito conteúdo diferente pra vocês, Então, eu vou dar uma segurada, e se esse vídeo estourar de like, aí eu trago mais um dia de Mobile, porque, em teoria, só na quinta, então quinta tem Clash. Mas se esse vídeo bater muito like, eu trago Mobile amanhã, fechou? Combinado? Deal? Então, taca o dedo nesse joinha aí, manos, vambora! O vídeo de hoje eu vou trazer uma sugestão de vocês, que é o jogo Star Wars Galactic Empire, um negócio assim, depois eu pego o nome, eu vou deixar o nome aí no título, se você quiser jogar, ele é de graça, ele tem pra iPhone e pra Android, se não me engano, tá? Qual que é a pegada desse jogo? Ele é uma mistura, e por que que eu segui a indicação do inscrito? Esse jogo, ele é uma mistura de Clash Royale, ele é uma mistura de MOBA, né? Então, tipo, LOL, Dota, whatever, e ele é uma mistura com Star Wars, né? Com a temática Star Wars, e isso deixa tudo muito legal, vou explicar pra vocês. Você tem quatro decks, um deck dos Jedis, que você pode ter um deck com cada herói, no caso aqui eu tenho um deck com o Luke e um deck com a Leia, e você pode ter um deck, dois decks com o Sif, né? Que no caso aqui eu tenho um com o Krennic, e tenho um com o Grande Inquisidor, né? Inquisidor, gente, que esquisito, eu tenho que escrever isso aqui, mas enfim. Como que funciona? Mesmo esqueminha, então por exemplo, eu tenho uma recompensa aqui pra mostrar pra vocês, eu tenho um pack pra abrir. Quando você abre o pack, você ganha dinheirinhos e tropinhas, né? Então, ó, ganhei Recurso, ganhei Sand Troopers e ganhei Soldados Rebeldes, certo? Naquele meu packzinho ali. E aí a gente tem os baralhos, como eu falei, cada personagem tem o seu baralho. O meu baralho favorito hoje é o do Luke, e as cartas sobem de nível também. Então eu tenho, por exemplo, aqui a minha Rebelde Twi'lek, eu posso melhorar ela, né? Então tudo por enquanto está bem estilão Clash aí com temática Star Wars, certo? Então deixa eu melhorar ele aqui também, o Soldado Rebelde, ok. Tá, Patife, ok, beleza. Então essa, pelo jeito, está a parte Clash. Você solta esses bichos no campo? Sim, você solta de acordo com a energia que você acumula, assim como no Clash Royale também, né? Então você acumula a energiazinha e você solta o seu personagem. Você pode mexer nessas cartas também, né? Então você pode montar o seu deck aqui completo, olha o tanto de carta aí que tem de opção. Por exemplo, aqui tem o Sniper Dresselan, ele custa 4, né? Então eu vou melhorar ele e eu vou ver se eu substituo, porque tem uns caras aqui no meu time. Por exemplo, o Chewbacca eu não gosto muito, porque o Chewbacca, ele é corpo a corpo. Então deixa eu ver se eu consigo colocar... Ó, o Han Solo está aqui também, ó, eu já tenho o Han Solo liberado. Você pode melhorar o seu herói também, né? Mas eu vou falar que o jogo tem alguns defeitos, mas depois eu ponto esses defeitos, ok. Aumentei um pouco o custo do meu baralho, mas eu acho que eu coloquei um cara aqui bem maneiro, certo? Beleza, fechou, vamos para a batalha. Então, dá uma bugadinha na hora de pegar a batalha, certo? Então eu vou tomar... Opa, eu ganhei a recompensa aqui, rapaz. Ah, tem os grátis, né? Os pacotes grátis também, vamos abrindo aí. Beleza, ganhei algumas coisinhas. Ó, ganhei mais um Sniper ali. Caraca, eu tenho três pacotes gratuitos. Mano, eles dão esse negócio de pacote gratuito. Tem as missõezinhas, tem mais... Esqueminha de carta, igualzinho o Crash Royale, ok? Então vambora. Ganhei mais cartinhas e partiu. Agora eu vou mostrar para vocês a parte MOBA. Você pode jogar o modo 2x2 ou você pode jogar o modo 1x1, certo? E o que é legal, no modo 2x2... Se você pegar, por exemplo, o Han Solo e o seu parceiro pegar o Chewbacca, vocês dois combinam os personagens, então vocês têm mais força, sabe? Então vocês têm combinações de personagens que você tem alguns bônus na hora de ir para a batalha, certo? A gente pode criar uma equipe, eu posso treinar, mas o que eu vou jogar mesmo vai ser o modo 1x1. E aí eu vou mostrar para vocês, assim, que eu ia achar uma partida, o porquê que eu também comparei isso aqui com o MOBA, certo? Foi, será? Foi, tá entrando, beleza. Quando você clica assim, não dá nada, porque foi. Estamos aí na classe 2, Carbonita, e vamos jogar um 1x1 em Lothal. Os mapas mudam e tal, não é coisinha de arena, sabe? Eles se basearam bastante no sistema de gestão do jogo do Clash. Eu não sei exatamente onde minha câmera fica bom. Aqui eu tampei bem um pouco da HUD. Mas beleza, achamos uma batalha. O nosso objetivo é ultrapassar as duas torres e chegar na base do... Na torre, no Nexus, né? O Nexus está ali atrás de três torres, na verdade. E esse é o campo de batalha, ok? A gente pega o nosso personagem, a gente dá um clique, ele caminha, certo? E a gente dá dois cliques, ele corre. Então nós temos aqui já o herói, né? E a gente pode sumonar tropas. Então o que eu vou fazer? Opa, o cara está vindo para cá. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Eu vou jogar meu soldado rebelde para cá. Que eles já vão sentar a bala naquele babaca ali. Eu estou levando o tiro de um atirador aqui. Beleza, vamos pegar esse cara aqui. Vamos soltar. Esses caras aqui são muito bons. E eu tenho... Cada herói tem uma skill diferente também. Então no caso, o Luke... Eu tenho que tomar cuidado porque eu estou na área da torre dele. Ele está aqui ali, ó. Eu tenho a nave. A nave é muito legal. Ele também soltou, mas ele soltou errado. E eu tenho a minha skill especial, que é essa aqui, que eu dou um super ataque no maluco. Então beleza, bati nele. Estou bem meado. Ai, ele atira, ele atira. Corre, corre, corre. Beleza, corri, recuei. Não tem vida aqui, espera aí. Caraca, beleza. Matamos o líder dele. Eu soltei ali... Eu sumonei um personagem no lugar errado. Eu vou soltar um sniper aqui. E vou soltar essas minazinhas aqui. A minha torre está quase caindo. Eu vou tentar deixar a minha tropa me empurrar. E vou tentar chegar em cima dele, certo? Ah, bobão. Ah, ele destruiu minha torre. Puta, que vacilo, velho. Tá, agora é a hora que eu vou ter que comer ele. Beleza, comemos ele. Vambora, 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 vambora. Chamo outro aqui. Partiu, está na hora de empurrar. Ah, mano, sério? Filha da mãe, velho. Eu não vou conseguir tancar a torre sozinho. Então eu preciso esperar. Beleza, mas destruí um torretão lá embaixo. Vambora. Ah, o meu tanque está aqui, ó. Mandando bala, velho. Eu vou soltar mais um tanque aqui. Caralho, deu muito ruim. Vou morrer. Tá, morrer não é tão ruim. Deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo. Morrer não é algo tão ruim, tá? Não é uma parada que te prejudica tanto, assim. Mas prejudica, né? Nunca é bom morrer. Pior que ele já destruiu minha torreta ali em cima. Eu vou sumonar uma galera aqui. Beleza, acabamos de matar o líder dele. Vambora, matar essas tropas aqui. E vamos continuar avançando por cima. Aqui, ó. A top lane está tranquila. O único problema desse jogo é que ele ainda está meio quebrado. Então, você não necessariamente, porque está jogando melhor a partida inteira, você quer dizer que você vai ganhar, tá ligado? Isso é meio triste nesse jogo. Ó, ele já destruiu o torreão de baixo também. Eu estou bem fodido agora para chegar nele. Eu vou tentar soltar um tanque aqui e ver se eu consigo tancar e chegar na... Mas eu acho que eu vou perder essa aqui. Beleza, destruímos o líder dele. Vambora, dá para ganhar. O líder dele vai nascer. E eu ganhei. Destruí o Nexus, mano. Vambora. Você pode mandar um emotiquinho, né? Mandei ali um Darth Vader com cara de bravo para o cara. Ele mandou um muito bem. E foi uma boa partida. Você melhora o seu personagem. A única coisa que eu achei muito quebrada. É meio foda-se morrer, sabe? Então, tipo, se você morre, não dá problema nenhum. E só por isso que eu achei bem quebrada, assim. Ganhei um pacote para a classe 2. Porque eu já fui contra a cara que o maluco ficava se matando no meu torreão. E ele foi mais rápido que eu, tá ligado? Vocês viram que essa partida aqui foi bonita. Deu para jogar safe e tal. Mas mesmo assim. Bom, vamos trocar de personagem, então. Eu usei o look. E agora eu vou usar o... Deixa eu melhorar você. Ok. Tenho guardas para melhorar, né? Então vamos melhorar quem eu tiver para melhorar aqui. Ó, a nave é boa melhorar. Vocês viram que a nave é tipo um ataque, né? Ela vem com tudo. E ela dá um hit em área. É tipo a bola de fogo. Tipo o zap no clash, né? Beleza. Vamos editar aqui. E aí eu vou colocar o Han Solo aqui. Então vamos embora. Jogar uma... Não, eu queria comprar mais cristal, tá louco? Beleza. Eu quero jogar mais uma batalhinha. Vamos jogar uma 2x2? Até agora eu não joguei uma 2x2. Cada um vai cuidar de uma lane, né? As lanes são iguais, então eu acho que é muito menos complexo do que um LOL da vida, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser divertido. Achamos uma partida 2x2 em Scarif. É um jogo bem bonito para ser gratuito e para ser de celular, né? Óbvio que no começo você não vai comprar e a hora que você viciar nele, ele vai começar a te colocar situações de onde você tem que gastar o seu dinheiro para comprar as cartinhas. Em questão de preço, tá nivelado com o valor do Clash Royale também, que é caro, né? Não é barato você comprar essas coisinhas. Mas dá para jogar na raça, vocês viram. Colocando despertador de tempos em tempos para abrir os pacotes grátis e tal, você consegue avançar progressivamente no jogo de maneira muito positiva. Beleza, achamos uma partida. E vambora. É o Luka e o Patif. Ó, o Luka está de Luke Skywalker. Eu estou de Han Solo, eu nem vi contra quem que a gente vai. Mas vambora. Não só onde ele tem muito segredo não, né? Então ele está na lane de cima e eu estou na lane de baixo, eu vou manter. O da hora do jogo de... Porra, o jogo de dupla é legal, hein? Isso aqui é uma coisa que o Clash podia ter também, mano. Imagina que da hora. Mas vambora. Eu já vou soltar aqui o Tancão. E eu não vou soltar essa mina não, porque ela é muito fraca. Vamos atrás do tanque, ele segura o tapa. Eu vou soltar um Sniper por aqui. Vambora. Vambora. Soltei a X-Wing. Beleza, deu um dano para cacete. E o cara está de Boba Fett aqui do meu lado. Ai, 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 ai. Não, a torre, burro. Ah, o Han Solo coloca Traps. E eu morri. Cacete. Tá, vai ser bem difícil jogar assim, mano. É outra dinâmica de jogo, velho. Colocar lanceiros. O lanceiro eu gosto muito dele, mano. Dá uma força para mim aqui, que a coisa está... Caralho! Os bipods, velho. Ferrou, mano. Colocar a granadeira aqui. Trapa armada. Pô, eu não gostei dessa história de trap do Han Solo, mano. Vamos dar punch aqui. Ah, agora que eu vi que são três lanes quando jogam em dupla. Ok. Torreão aliado está sob ataque aqui na bot lane. Joguei X-Fing na lane que eu estou. Beleza, dano para cacete. Ah, mano. Sério? Na moral. Porra, então. Não gostei. O Boba Fett é mó forte, mano. Ainda não aprendi a jogar com o Han Solo, não. Ah, que saco. Vamos embora. Vamos correndo aqui porque eu estou bem atrasado. Vamos jogar aqui umas duas tropas para me ajudar. Beleza, destruímos um torreão. Matamos um líder. Matamos o Boba Fett. Deixa eu jogar umas tropas aqui para tancar. Meu Sniper vai começar a dar dano na torre dele. Meu Sniper atira sem tomar dano. Porra, mas caralho. Eles focam muito em mim, mano. Que raiva. Me ama a torre dos caras ali, pelo menos. Meu Granadeiro deu hit naquele cara e morreu. Eles estão jogando bem na defensiva, velho. O bom é que eles não vão conseguir atacar. Bom, vou soltar aqui um tanque. O tanque é bom, velho. A gente vai atrás do tanquinho. Vou soltar um Sniper aqui também. O Sniper vai dando uma força. Soltar umas tropas rebeldes. O tanque deu uma só, ele, leque. Tentar vir aqui e ajudar, mano. Soltar X-Wing aqui e vamos para o bocho. Beleza, empurrei o mid. Solta Granadeiro. Tá, não demos dano nenhum. Os caras estão jogando mega defensivos. Eu acho que a gente chegou lá na base dos caras, mano. Peguei um maluco e joga bem, velho. Chewbacca está berrando. Tá. Morremos de novo. Ih, perdemos, velho. Ué? Eu não entendi o porquê a gente perdeu, mas a gente perdeu. Mas deu para mostrar o jogo para vocês nessa segunda mobile. Uma experiência legal. Eu não me adaptei muito bem, não. Mas é divertido. Eu acho que para quem gosta de Star Wars, é um prato cheio. Eu gosto muito. Então, para mim, teve esse apelo emocional, né? Todos os personagens. A variedade. A ideia de sumão de tropas. Eu acho que eles quiseram deixar tão bonito o jogo que ele não é tão funcional quanto eu acho que ele deveria ser. Mas ainda assim, é bem divertido. Acho que vale o teste, até porque é de graça. Então, depois você procura lá e baixa. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, taca o dedo nesse joinha. Se esse vídeo estourar de like, amanhã tem mobile. Eu prometo que tem mobile de novo e aí a gente põe em Clash. Porque se não, espera que quinta-feira com certeza tem Clash Royale. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado. Um big beijinho para vocês. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.